Olá a todos, este é o canal Revelar e hoje eu trarei uma mensagem bem diferente das que eu costumo trazer nos outros vídeos, vocês que me acompanham aqui já sabem. Eu não costumo trazer esse tipo de reflexão aqui porque eu não me considero apto ou suficiente para ensinar nada de teor tão importante para ninguém, só que a ideia nem é ensinar, é passar um pouco daquilo que eu penso, então passando aquilo que eu penso, talvez as pessoas podem somar aquilo que elas sabem, e muitas de vocês sabem muito mais do que eu nesta área, principalmente nessas questões espirituais, e somando aquilo que vocês já sabem, talvez o que eu possa dizer hoje sirva de aproveitamento para muitos de vocês. Eu tenho visto, e por isso é que eu estou trazendo essa mensagem de hoje, eu tenho visto um sofrimento muito grande de muitas pessoas em nosso país devido às coisas que estão acontecendo. E aí eu vejo as pessoas desesperadas se ajoelhando diante de outras pessoas pedindo por socorro, se ajoelhando diante de instituições pedindo por socorro, e esse socorro não vem da maneira como elas estão esperando, e isso acaba gerando revolta e mais desespero. E eu tenho me compadecido dessas pessoas porque eu me lembro dessa passagem aqui, nós vamos citar esta e algumas outras na mensagem que eu quero trazer para vocês, que diz o seguinte, em 2 Cronicas 7,14, ela diz, Se o meu povo, sobre o qual foi invocado o meu nome, se humilhar, no caso aqui é a tradução, algumas dizem se arrepender, então se o meu povo que invoca o meu nome se arrepender, se procurar minha face para orar, se renunciar ao seu mau procedimento, escutarei do alto dos céus e sararei a sua terra. Isso significa o que? Que Deus espera que as pessoas mudem o seu procedimento, que é pecaminoso, para que ele sare a terra delas, e que elas busquem a Deus, se ajoelhem diante de Deus, invoquem o seu nome, procurem a face de Deus, e não de pessoas, de instituições. Então, pelo mudar do procedimento delas, diante de Deus, é que Deus age e sara a terra em que elas vivem. Só que nós temos maus procedimentos no mundo em que nós estamos vivendo, inclusive no país em que nós estamos vivendo. Então, tem, por exemplo, essa citação aqui de Isaías 5,20, que diz o seguinte, Então, nós temos dois tipos de pessoas. Nós temos pessoas que estão convictas no caminho do mal, elas querem trilhar aquele caminho, é uma expressão da escolha delas consciente, e elas, para que se sentirem bem no caminho do mal, elas chamam tudo aquilo que é bom, de mal. E tudo aquilo que é mal, que é o que elas praticam, elas chamam de bom. Então, essas pessoas estão convictas do mal. E nós temos um outro tipo de pessoa, que é aquela que diz que o que é bom, é bom, e diz, ó, isso aqui é mal, porque é mal. Só que, dentre essas pessoas que não são convictas do mal, que elas são convictas de chamar o bem de bem, ainda existem outras divisóis. Porque quem é convicto do mal, é mal e acabou, né? Mas aqueles que são convictos do bem, muitos deles são hipócritas, por quê? Eles sabem o que é bom. Eles gostariam que o bem fosse aplicado, mas eles não praticam. Então, são pessoas que sabem que a lealdade no casamento é boa, mas eles adulteram. Eles sabem que roubar é errado, mas eles roubam. Eles sabem que lesar os demais é errado, mas eles lesam. Eles sabem que tirar a vida de alguém é errado, mas eles tiram. Então, eles não vão dizer que esse erro é certo. Eles sabem que é errado, mas eles vão lá e praticam. Quero dizer, eles pensam, eu espero que os outros pratiquem o bem. Eu defendo o bem, mas eu, hipocritamente, vou lá e pratico o mal. Então, dentro dessa divisão entre os que defendem o bem e os que defendem o mal, os que defendem o mal estão convictos. Dos que defendem o bem, há os hipócritas, que são esses que eu acabei de citar. Que estão citados aqui em Mateus 23, 13. Mas há também outro tipo de gente, dentre aqueles que defendem o bem. Que são aqueles que praticam o mal, sem querer praticar o mal. Por quê? Porque nós somos carnais. Então, eles são citados aqui em Romanos 7, onde fala sobre a lei e fala sobre a graça. Então, eles dizem o seguinte. O que diremos, então? Que a lei, e nós não estamos falando aqui da lei dos homens, é da lei de Deus, a lei espiritual, né? Então, diremos o quê? Que a lei é um pecado? De modo algum. Mas eu não conheci o pecado, senão pela lei. Quer dizer, é a lei de Deus que diz o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é mal. Então, a lei divina é aquela que é invertida por aqueles que defendem o mal. E não é invertida por aqueles que defendem o bem, e muitas vezes são hipócritas. Então, é a lei que define, divide a lei divina, né? Que define o que é bom e o que é mal. Porque não teria ideia da concupiscência se a lei não dissesse. Não cobiçarás, por exemplo. Então, se não existisse uma lei divina, quem que diria o que é bem e o que é mal? O homem? Olha, um homem diz uma coisa, outro homem diz outra. Então, é necessário uma moral superior para dizer o que é certo e o que é errado. Foi o pecado, portanto, que aproveitando-se da ocasião que lhe foi dada pelo preceito, excitou em mim todas as concupiscências. Quer dizer, aquela vontade de fazer a coisa errada. Porque sem lei, o pecado não tinha vida. Então, se não há lei, cada um faz o que quiser e pronto. Quando eu estava sem lei, eu estava vivo. Quer dizer, espiritualmente vivo. As pessoas que não sabem o que é certo e o que é errado, quando não existia, então, para elas não existia condenação. Mas, quando veio o preceito, o pecado recobrou vida. E a pessoa, então, perde a vida espiritual. Porque agora você sabe o que é certo e o que é errado. Então, você tem de fazer o que é certo. Assim, o mandamento que me devia dar a vida, conduziu-me a perdê-la. Porque o pecado, aproveitando-a da ocasião do mandamento, seduziu-me por ele e me levou a perder a vida. Então, quer dizer o quê? Que antes de ele saber que existia a lei, ele fazia o que queria e era vivo espiritualmente. Quando a lei veio, se ele ia contra a lei espiritual, ele, então, estava pecando e, portanto, perdia a vida espiritual. Mas, como isso? Então, a lei veio para prejudicar? Não, ela veio para esclarecer. Só que, ele diz, então, se a lei é boa, aquilo que era bom tornou-se, para mim, a causa de eu perder a minha vida espiritual? Ele diz, não. De certo que não. Foi o que? O pecado, o quê? Para se mostrar... O que é o pecado? É quando você faz o mal para outras pessoas e para si mesmo. Porque pecar contra Deus, Deus, ele é imutável. Ele não muda, né? Ele não é afetado pelo seu pecado. Você é afetado pelo seu pecado. O seu próximo é afetado pelo seu pecado. Se você vai lá e pratica o mal contra alguém, esse mal vai contra o seu próximo e volta contra você depois, por consequência. Então, foi o pecado que, para se mostrar realmente pecado, acarretou para mim a perda da vida por meio daquilo que é bom, que seria a lei, dizendo o que é bom. Afim de que, pelo mandamento, o pecado se fizesse excessivamente pecaminoso. Agora que vem o segredo do porquê que o Brasil está passando pelo que está passando. O mundo, né? Porque o mundo está ruim? Está. Mas ele vai piorar, pessoal. Porque as pessoas não estão se arrependendo, não estão se voltando para a lei de Deus. Sabemos, de fato, que a lei é espiritual, mas eu sou carnal vendido ao pecado. Não entendo absolutamente o que faço, pois não faço o que quero. Faço aquilo que não quero, que é borreço. Se faço o que não quero, reconheço que a lei é boa. Então, vamos voltar àquele primeiro grupo. A pessoa que diz, ó, a lei é boa, o bom é bom e o mal é mal. Só que, às vezes, eu faço o que eu não quero. Não por hipocrisia, mas é porque eu sou fraco. Então, existem dois grupos de pessoas, entre aqueles que defendem o que é bom, aqueles que defendem por convicção e fazem o que não querem, porque são fracos, e aqueles que fazem justamente aquilo que querem, defendendo o que a lei é boa, mas eles, no fundo, não acham. Eles são hipócritas, entendeu? Então, eles fazem aquilo porque estão tendo algum tipo de proveito lá. Então, ele diz, ó, o que eu faço, não faço porque eu quero, mas é porque a carne é fraca. Então, se na minha carne não habito bem, porque o querer o bem está em mim, mas não sou capaz de efetuá-lo, porque a carne é fraca, as pessoas são fracas. Então, as pessoas, elas têm que entender, no Brasil e no mundo, que não adianta se ajoelhar perante outras pessoas, perante pessoas tão falhas quanto elas, pedindo por isso ou pedindo por aquilo. Não. O mundo, o Brasil, só seria sarado se as pessoas se arrependessem dos seus maus comportamentos e passassem a dizer que o que é mal é mal e o que é bom é bom. Mas as pessoas não estão fazendo isso. Uma boa parte está agindo de forma hipócrita e uma parte ainda maior, que aumenta cada vez mais, tem invertido as coisas, chamado aquilo que é mal de bom e aquilo que é bom de mal. Basta ver as escolhas que as pessoas estão fazendo. E aí, isso nos leva a isso aqui, que é o resumo disso aí que nós estávamos falando. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, é uma questão espiritual. E nós voltamos aí para o começo. Deus, se o meu povo, sobre o qual invoco o meu nome, aquele que clama a Deus, que clama ao Messias, se ele realmente se arrepender, se humilhar, não perante outros homens, não perante instituições, mas se humilhar perante Deus, se procurar Deus para orar, Deus, não outros intermediários, mas Deus, se renunciar ao seu mau procedimento, então escutarei do alto dos céus e sararei a sua terra. Essa é a única saída que as pessoas têm. Todas as outras maneiras que estão buscando vão dar errado. Então, ouça isso quem quiser. Não estou aqui para ensinar a ninguém, estou aqui para tentar somar para vocês de acordo com aquilo que eu penso. E se houver proveito no que eu estou dizendo, ótimo. E se não, peço desculpas a vocês. Eu quero lembrar também que nós temos live hoje na comunidade fechada e no Patreon. Quem quiser acompanhar, o link estará na descrição. Beleza, pessoal? Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.